Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo um tanto quanto diferente da estrutura normal de conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o Mamba Mentality. E antes de mais nada, isso aqui não é papo de coach. Eu quero simplesmente compartilhar com você a forma como eu vejo a nossa área de TI e a forma como eu vejo que a gente tem que começar a pensar para conseguir evoluir. Esse é na verdade um conteúdo que eu sempre quis trazer aqui para o canal, mas pelo conteúdo ser focado em Linux eu acabei postergando essa ideia. Mas você deve estar se perguntando, o que é esse tal de Mamba Mentality? É a forma de pensar e agir criada pelo Cole Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos que infelizmente veio a falecer nesse ano. E eu preciso admitir que eu não sou um grande fã de basquete, eu não costumo assistir basquete, mas durante as minhas pesquisas sobre produtividade, mindset, coisas do gênero, eu acabei encontrando alguns vídeos do Cole Bryant. E depois de ver esse vídeo, eu me identifiquei com a forma como ele pensa e como ele age. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre isso se você quiser assistir, eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a forma como você vê o mundo. Desde o ensino fundamental a gente é ensinado que a gente precisa tirar as melhores notas para entrar nas melhores universidades e ter o melhor emprego do mundo. E os caras que são medianos, assim como eu, a gente não tem muito futuro pela frente. Eu era um cara sempre mediano, sempre fui mediano em matemática, em biologia, em português, sempre as notas médias, 7, 6, 8 e assim por diante. E quando eu me comparava com outras pessoas, outros alunos que estavam num nível muito acima, eu acabava me preocupando, pensando, poxa, será que eu vou me diferenciar, eu vou ser alguém na vida? Que a palavra certa para isso é que a gente é ensinado que quem tem talento vai chegar mais longe. Então se você não tiver nenhum talento, você não vai ter muito sucesso na vida. E é justamente nesse ponto que o Cole Bryant ele foca tanto. Para você ter uma ideia, o Cole Bryant ele começou a jogar basquete com 11 anos. E no primeiro ano de basquete ele não pontuou nenhuma vez. Nenhuma. E depois de todo aquele ano, ao final daquele ano, ele falou para ele mesmo, eu vou treinar mais forte todo santo dia. E ele foi assim, até os seus 14 anos, quando ele virou o melhor jogador de basquete do estado. O que que isso quer dizer? Que ele era um cara horrível e com o treino e com consistência, ele se tornou um jogador muito melhor. E a grande sacada por trás disso é exatamente a matemática. Como ele explica no vídeo que eu deixei aqui na descrição, as crianças normalmente elas treinam o basquete o que? Duas vezes na semana, duas horas por dia. Isso dá 4 horas por semana, 16 horas de treino por mês. Ele pensou, se eu treinar todos os dias duas horas, eu vou ter 14 horas de treino por semana, 56 horas de treino por mês. Isso são 40 horas de treino a mais do que as outras crianças por mês. 40 horas a mais de treino por mês. Se você multiplicar isso por ano, deve dar o que? 4x12 dá 48, 480 horas de treino a mais por ano. Então é uma simples questão de matemática. Por mais que você tenha talento, se você não treinar esse talento, você não é nada. Então é tudo uma questão de matemática e é nisso que eu acredito fortemente. Quem nunca pensou, caramba cara, Linux é tão difícil, como é que eu vou prender esse sistema, rodar tanto comando, entender como é que funciona a arquitetura, passar numa prova de certificação é praticamente impossível. Olha essa carga de conteúdo que eu vou demorar um ano para estudar isso. Ou quem nunca se sentiu frustrado na faculdade, quando você tinha lá os exercícios de programação e o seu colega do lado terminava aquilo praticamente de forma instantânea. Em 30 minutos ele terminava e você ficava ali, a aula toda e não conseguia terminar. Por quê? Porque possivelmente esse cara que terminou antes, ele já trabalha com isso ou ele chega em casa e ele estuda no final de semana. Ele estuda com consistência, consistência, consistência. E é por isso que ele é melhor que você. Se você fizer o mesmo processo, você vai conseguir resolver exercícios dessa forma mais rápido. E eu acredito que esse seja um problema e uma frustração que a gente compartilha nessa nossa área de tecnologia, onde a gente estuda alguma coisa e se sente impotente por não entender aquilo. A gente acaba desistindo. Funciona muito com programação, o cara começa a aprender programação e desiste no meio do processo. Quando eu estudei sobre Linux, comecei a estudar sobre Linux, eu achei muito difícil. Inclusive eu parei de usar. Eu usei em 2014, 2015. Em 2015 eu parei de usar até 2017, que foi quando eu comecei a usar com força total todos os dias. Mas durante aquele tempo eu me senti muito frustrado e eu nunca mais usei Linux. Eu canso também de ouvir as pessoas falando, Matheus, poxa, eu queria criar um curso, eu tenho conhecimento técnico. Mas eu não tenho essa forma de falar, de me comunicar como você tem. Esse talento. Eu odeio a palavra talento. Eu não tenho talento. No ensino médio eu tinha pavor de apresentar trabalho na frente das pessoas. De me comunicar, de falar, com medo de errar alguma coisa. Hoje eu já não tenho mais isso. Vai olhar o meu primeiro vídeo. Totalmente mal editado, com iluminação ruim, com áudio ruim. Falei todo travado, demorei acho que uma meia hora só pra fazer um vídeo de 5 minutos. Com tanto corte. Acontece. A gente é ruim. A gente começa ruim. A gente vai melhorando. Com consistência, a gente vai aprendendo e adquirindo novas skills. Hoje eu consigo gravar vídeos praticamente sem escrever o roteiro. Vem tudo da minha cabeça. Eu também consigo fazer lives, falar ao vivo pras pessoas, sem medo de errar. Faço live no Instagram, no YouTube. Faço os stories. Então eu já não tenho mais esse medo de aparecer uma skill que eu acabei desenvolvendo. E eu continuo melhorando ela. Todos os dias com consistência. Se você fizer isso, você também vai melhorar. É isso que eu quero que você entenda. E a mesma coisa, a mesma forma de pensar se aplica aos conhecimentos técnicos. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu perder tempo batendo em cima daquela mesma tecla, mais rápido eu vou aprender. Uma hora eu vou ter que aprender. Eu já passei muito final de semana estudando uma coisa que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Às vezes numa semana. Lendo documentação, procurando, pesquisando, chega uma hora que a chave vira e você entende aquilo. Cada um tem o seu tempo. Você pode demorar mais, outra pessoa pode demorar menos. Acontece. O fato é que todo mundo consegue. Se você bater de frente e continuar e continuar e persistir, você vai conseguir aprender. Então a grande mensagem que eu quero passar nesse vídeo é Se você quer se destacar em alguma coisa, se você quer evoluir, se você quer melhorar, se você quer aprender algo novo, você precisa colocar esforço e consistência todos os dias. É um treino. É um treino. Você precisa treinar aquilo todo dia. Só assim você vai aprender e melhorar. Tem muita coisa que eu me quebro para aprender sozinho. Eu demoro muito. Uma semana, duas semanas. Mas eu chego lá. Tem pessoas que aprendem muito mais rápido. Mas eu não posso me comparar com outras pessoas. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Pensa comigo. Aqui a gente tem um colega que trabalha das 9 às 6. E aqui tem você. Que trabalha das 9 às 6, mas se dedica duas horas todos os dias para estudar. Você vai ter 56 horas a mais de aprendizado por mês do que o outro colega. No ano, você vai ter 672 horas de estudo a mais do que essa pessoa. Então, é matemática. Ou seja, você larga do mesmo lugar. Você vai subindo, subindo, subindo. Só que você vai indo muito mais rápido. Porque você está estudando duas horas todos os dias. Você vai aprender muito mais coisa do que somente trabalhar. Das 9 às 6. E é por isso que a pessoa que se dedica a estudar. E dedicar um tempo só para isso. Ela chega lá na frente muito mais rápido. Ela se destaca. Ela vai ser promovida. Ela vai começar a compartilhar conteúdo. Ela vai começar a virar referência na área. É aí que entra a grande sacada. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude a não desistir de estudar. Continua. Foca no objetivo. E vai.